Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje vou fazer um vídeo diferente, um vídeo mais um desabafo, um descarrego que eu vou falar para vocês sobre uma péssima experiência que eu tive com a Magazine Luiza então hoje vou fazer esse vídeo para alertar vocês, quem tiver também uma experiência sim, deixe os comentários aí embaixo e vou começar falando sobre o produto que eu comprei eu comprei um produto no site da Magazine Luiza, ele foi vendido e entregue, não era pela Magazine Luiza, por terceiros o nome do, vendido e entregue por, vendido por loja Optson, era um filme em staques que eu comprei é um filme para usar aí na minha viagem, que eu ia, fui viajar agora no final do ano para a casa da família para quem não conhece esse filme em staques, é um filme para usar na máquina instantânea da Fujifilm, né, aqueles fotinhos que saem instantânea então eu comprei uma caixinha com 20 fotos, né, para usar na viagem, para tirar foto da minha família a data que eu fiz a compra foi no dia 16 do 12, né, eles receberam pedido nessa data, 22 horas e 55 minutos na mesma data, dia 16 do 12, o pagamento foi aprovado, então estava tudo ok, pagamento aprovado na mesma data 16 do 12, às 23 horas e 1 minuto, o logista é responsável pela entrega, já estão com seu pedido, logo será enviado no dia 18 do 12, sua nota fiscal foi emitida aqui, e aqui está ela, né, aqui no site estava indicando que a nota fiscal já tinha sido emitida, então aqui eu tenho todo o histórico do que estava acontecendo esqueci de falar, essa, esse produtinho ia fazer a viagem no dia 23, na madrugada do dia 23 para o dia 24, né, que foi passar o Natal essa entrega, ele estava indicando no site 3 dias úteis, né, para ser realizada eu comprei no dia 16, então tinha dia 17, 18, dia 19, até a data limite até o dia 19 para ser entregue eu pensei comigo, não, por mais que eles atrasem um dia, vai cair no dia 20, pelo menos vai conseguir fazer a entrega e eu vou conseguir usar o produto, né, mas para minha surpresa não foi isso que aconteceu vamos lá, vamos continuar aqui, ó, no dia 19 do 12, que era o dia para fazer a entrega, né, a loja parceira despachou o pedido tá aí tudo ok, né, a loja despachou nessa data no dia 19 do 12, às 19h58, seu produto já está com a transportadora responsável pela entrega acompanha aqui o pedido, então tem aqui o link para acompanhar o pedido no dia 20 do 12, galera, aí começou o transtorno geral no dia 20 do 12, eu estava trabalhando, recebi uma mensagem no meu celular deixa eu até colocar aqui o modo do rastreamento no dia 20 do 12, às 10h47, eles mandaram uma mensagem no meu celular indicando que era difícil acesso ao local bom, galera, difícil acesso ao local, eu moro no centro de São Paulo uma localização super boa, é entre dois metrôs, então é fácil acesso eu compro pela internet, eu estou até ofegante assim, com uma raiva que não me cabe eu compro na internet já há anos, então assim, vocês veem aí os vídeos que eu posto, né, sobre comprinhas sobre um box de produtos que chegam para mim compro no site da Magazine Luiza há anos, então eu já comprei móveis, já comprei eletrônicos sempre chegou na data, sempre chegou certinho o transtorno começou com essa encomenda então no dia 20 do 12, eles mandaram essa mensagem no meu celular que era difícil acesso ao local, eu falei, como assim difícil acesso ao local, né falei, nunca teve problema como agora está tendo, né aí eu pensei comigo, não, eu acho que eles estão com bastante encomenda agora para o Natal e deram essa desculpa, né, que é quase certeza que era isso o nome da empresa, até abrir aqui já encomenda é essa daqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui é a Logbi o nome da transportadora, né, Logbi, da Magalu Entregas tá, até aí, tá, eu abri, é, acho que foi no dia 21, dia 22 eu abri um reclame aqui, né, falando para eles, ó a transportadora colocou uma desculpa que era difícil acesso e expliquei tudo certinho no reclame aqui, né falando o que estava acontecendo que eu precisava desse produto para a viagem e a transportadora não tinha entregue para mim, né tá, aí, quando foi no dia 23, isso ó, no dia 23 deixa eu só colocar aqui a data para ver dia 23 foi na segunda-feira, né foi, saí para almoçar dia 23, né, saí para almoçar não estava voltando do trabalho mais cedo falei, hoje é o dia limite, né, para eles me entregarem aí, quando cheguei em casa recebi uma mensagem no celular destinatário ausente galera, eu moro em condomínio então, assim, aqui no meu condomínio ele tem portaria 24 horas que recebem produtos, né então, o meu condomínio tem a portaria 24 horas tem porteiros e os porteiros, a gente nem chega a receber a encomenda é eles que recebem pela gente, né, que a gente trabalha então, eles recebem, depois que a gente chega a gente só vai lá na portaria, eles avisam, né a gente vai pegar a encomenda só quando é produto grande, assim, produto tipo móveis ou um eletrodoméstico muito grande que eles não podem receber, né que aí precisa estar alguém em casa mas quando é produto pequeno, assim, eles recebem na portaria deixam guardado quando a gente chega, eles avisam e a gente vai lá na portaria pegar e aí, quando foi no dia 23 do 12 às 17 e 14 eles informaram para minha surpresa, que destinatário é ausente como destinatário é ausente? se tinha gente na minha casa, se tinha a portaria 24 horas com porteiros capacitados para receber os produtos, né então eles falaram que não poderiam entregar porque foi destinatário é ausente aí eu fiquei full da vida, né imagina fiquei ferrado aí o que eu fiz? eu liguei no SAC, né, no atendimento ao cliente aí eu falei com uma menina, não me lembro o nome ela me passou para outro setor que não era com ela aí a menina, eu expliquei tudo para a menina ela falou assim, ó, senhora, como o senhor abriu um reclame aqui eu vou transferir você para o setor responsável aí vai lá, transfere para mais um setor eu expliquei tudo para a menina falei assim, o seguinte olha, eu não quero mais receber esse produto porque esse produto, ele era para ser entregue no dia 19 eles inventaram uma desculpa esfarrapada esfarrapada, né que não tinha, é difícil acesso ao local depois falaram que não tinha destinatário ausente isso é uma mentira, né eles estão inventando isso eu acho que é porque eles estão com várias encomendas agora para o Natal então estão dando essa desculpinha para chegar depois e entregar depois do Natal e aí eu falei para ela assim, eu não quero receber esse produto então eu vou viajar e eu não quero você coloca aí que a transportadora não precisa entregar mais ela falou, eu vou colocar aqui, senhor a gente vai dar uma tratativa para que eles não entreguem mas senhor tem que deixar avisado na portaria para eles não receberem só que acontece, galera eu tenho mais encomendas para chegar se eu deixo avisado na portaria para eles não receberem encomenda pode ser que eles recusassem outros tipos de encomenda minha que não foi essa e acabar retornando uma encomenda que era para chegar e essa que eu fiz a reclamação aí eu falei para ela assim, não tem como então assim, são vários porteiros, não tem como porque tem encomenda para chegar também e não tem como barrar lá então você deixa aí especificado que eu não quero mais receber esse produto e que esse produto ia ser usado agora para o Natal e para ser entregue depois do Natal eu não tenho mais interesse tá, ela deixou lá, falou que ia fazer se caso entregassem eu ia receber um número de... um número que é para postar para a empresa eu falei assim, não, não quero ir porque eu vou ter transtorno para ir até o correio, postar o produto eu não quero receber mais então eu voltei de viagem hoje eu estou falando aqui no dia 26 do 12, né eu voltei hoje à tarde aí eu fui comprar comida quando eu chego o Rodrigo, que é o porteiro aqui do meu prédio ele falou assim, Wanderson, chegou uma encomenda para você eu falei, putz, só pode ser então, chegou para mim no dia 26 meu produto que era para ser usado no Natal por essa transportadora maravilhosa Logbi da Magalu Entregas então eu rasguei porque eu não vou devolver, né porque já está pago eu não vou ter o transtorno de ir até o correio devolver esse produto então vai ficar guardado aqui para mim para uma outra ocasião, né então o produto é esse daqui, ó galera até abri ele aqui para confirmar se está tudo certinho são 20 filmes, né, para Máquina e Staques então é isso, galera aí chegou o produto para mim hoje então depois do Natal depois que eu fui viajar depois que eu fiquei com a minha família confraternizei com a minha família que era a foto para deixar de lembrança para dar de presente lá acabei recebendo depois do Natal, né dito e feito eu já estava imaginando isso eu falei assim assim que eu chegar em casa vai estar lá esse aí bendito filme é dito e feito cheguei em casa e esse filme quer dizer, cheguei fui sair para comer quando voltei a surpresa ia aí entregue ó entregue na portaria engraçado que eles entregaram hoje não tinha destinatário ausente né, eu não estava em casa tinha saído então não tinha destinatário ausente e o difícil local foi encontrado né, que eles falaram que era difícil local deixa eu só ver se tem alguns dados meus aqui já vou mostrar para vocês, galera deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aí esse daqui é todo o histórico aqui é a assinatura do porteiro né, do Rodrigo então começando de baixo para cima tá vendo aí todo o histórico do que aconteceu aqui eu vou mostrar para vocês também o histórico de entrega na Magazine Luiza esse filme aqui ele custou para mim num valor de R$59,29 é um produtinho que não é barato né deixa eu só tirar aqui o meu endereço peraí, galera já vou mostrar para vocês ver se não tem nenhum dados aqui ó deixa eu sair da frente aqui ó esse daqui é todo o histórico do que aconteceu comigo então Magazine Luiza tá de parabéns por esse péssimo esse péssimo serviço eu não estou acusando aí a empresa que fez a venda porque eles eles disponibilizaram até eu eu fiz uma reclamação eles falaram assim ó Wander se eu não posso fazer nada porque a gente é responsável pela venda e quem faz a entrega é a Magazine Luiza mas se você não quiser mais é só chegar no produto você devolve eles fizeram o papel deles disponibilizaram o produto dentro do prazo só que a transportadora esse péssimo serviço da Magazine Luiza aí deixou muito a desejar bom galera esse foi meu desabafo do dia foi um vídeo mesmo para desabafar com vocês falar sobre esse péssimo serviço então o que a gente tem de responsabilidade aqui além de passar vídeo sobre comprinhas sobre um boxe é alertar vocês quando isso acontece também garanto que eu não sou o único tem muitas pessoas que sofreram com isso e mais agora em final de ano né que a gente compra presente para entregar aí e acontece esse esse transtorno todo bom galerinha esse foi o vídeo vídeo do dia espero que tenham gostado sou o Wanderson então vamos ficando por aqui e até breve galera até mais